Fala pessoal, estou aqui com o Rurnair. É um jogo de ação indie pela desenvolvedora Recon Games. É um jogo meio futurístico, né? Eu vou deixar na descrição aí para vocês. Esse passa em 2091. Uma metrópole cibernética. Mas sobre o jogo vai estar na descrição. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa jogatina. Lembrando que eu estou jogando pelo PC, com o controle do Xbox. Vamos jogar no modo normal, né? Sem muita facilidade e sem muita dificuldade. O jogo teve uma atualização esses dias para trás. Já é um jogo antigo, já. E eu resolvi trazer para o canal. Eu achei o cenário, a qualidade da imagem muito bem feita. Esse é o MES321, todos os sistemas online. Você está no paraíso. Você veio matar o chefão. Eles sabem que você está aqui. Faça o que eu disser, o que quiser viver. Se quiser viver. Agora vamos testar os controles. Vamos lá, aquele tutorialzinho básico. Mate o chefão. Tá, um controle você caminha e o outro você controla para se mover. Beleza. Então você vai ser obrigado a mexer os dois de uma vez, né? Eu posso te ver. Certo. Objetivo, mate o chefão. Uma escrita meio que em chinês ali. O nosso mouse insiste a querer participar da nossa jogatina. Não me mate. Ah, eu queria dar uns tapas no cê, viu? Cheio de porrada. Vamos ver. O cenário está bonito. Eu gostei. Não se prossegue. Vamos ver aqui. Arrematida. LB. Ah, é um dash. Certo. Tutorial para completar o dash. Tal. Tô louco. É de proximidade. Por favor. Por favor. Abastecer a vida. Vem, idiota. Eu vou acabar com você. É, com o dash não toma dano não. Eita, medão, Phil. Gostei com o dash, porque ele tem três dash antes de você ficar sem nada. Nossa, gostei, hein. Mesmo que ele não tiver arma, mas se ele tiver esse pau aqui pra arregaçar, é um pedaço de câmbio, né? Alguém mais? Boa. Eu acredito que esse modo câmera lenta pode ser que depois acabe. O que que é essa energia? Boa. Caramba, cara. Se vocês não têm ideia, o meu teclado, ele entra totalmente em... Em... Como é que fala? O meu teclado, ele tá dando reações com o jogo. Então, se eu subir aqui, ó. Ele me deu energia. O meu teclado, ele faz uma onda da cor azul. Muito legal. Vamos abrir aqui. Tá, esse aqui é o escudo de energia. Vamos escolher o escudo de energia, vai. É o LT. Tá, o LB a gente dá o dash. Boa. Vamos lá, carregar de novo. Ah, então eu vou ter que me proteger daquilo ali. Nossa, que legal, cara. Ele simplesmente me fritou, tirando quase a vida inteira. Quando ele vai enchendo a vida, meu teclado vai subindo a energia junto. Muito legal isso aqui. Tá, eu entendi que é pra matar o Sheffal, mas peraí. A gente não consegue passar aqui. Por onde que a gente tem que ir? Aqui? Por favor, aqui, ó. Isso aqui é vida? Isso aqui é vida? Calma aí que tem um leve escudinho antes de tomar um certo dano. Por enquanto, por enquanto, o dash. Ó. É graçando a porrada no dash aqui. O que que é isso? Tô gostando, tô gostando. Quem sabe a gente solta uma série desse jogo, né? Liberou uma arma aqui pra mim? Nossa, aí sim. Hum, temos arma. Beleza, ele troca a arma ao contrário. É, o Kano é bem mais rápido do que você tá usando o dash, né? Aí, ó. Seis balas. Nossa, tá uma minha tranca nervosa aqui, hein? Vou ficar com ela, que ela é uma... Esqueci o nome dela. É matida múltiplas. Vai ser agora. Segura LB. Aqui. Tá, a gente marca os pontos. Beleza, então. Então, vamos aqui, então. Vai. Boa. Mas aí a tela tem que ficar meio que... Invisível aí. Boa, bora, bora partir. Se alguém perguntar o que que é, fio. Eu tô do celular, tá. Bundão. Como assim, eu tô segurando a LB, pô. Ah, eu tenho que fazer arrematida... Arrematada aonde? E tentamos. Vai, 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 vai. Deixa eu ver como é que tá essa arma aqui. Vai dar no queixo dele, a SV4 lembrou da arma, vamos lá, sem vida de nada, hackear, armário de armas, X, Y, Y, B, B, A, boa, vamos poder dessa arma aqui, um esculpetão, mais outra? Caramba, a arma, as balas voltam pra trás, nossa, gostei demais dessa arma aqui, o que que é isso? Essa arma é muito show, velho, olha. Nossa, o cara ficou só a caveira, desintegrou, cara. É, tem que pegar só a manha pra você pegar o jeito da velocidade, são vários comandos, comandos, comandos de dash, de porrada, não quero morrer, então sai daí, tia. Outra arma aqui, ó, é o seguinte, o que que a gente tem aqui pra, ah, vamos pegar aí, tô pedindo pra gente pegar? Nossa, desintegrou o cara, velho. Ah, caramba, poxa, achei que era pra pegar coisa ali, gente, é a primeira morte em menos de 14 minutos de jogo. Nossa, cara forte, hein? Mina que não estoura uma explodindo perto da outra? Como assim? Nossa, essa arma é foia, tem umas armas nervosas aqui, hein? Essa aqui é muito nervosa, essa arma. Eu vou matar o boss, cara. Como assim acorda? Tô mais que acordado aqui. Não tem nem como dar dormir, não, esse jogo é muito frenético. Frenético! Só um shooter brutal. Vou mexer a vida aqui. Ok, essa arma é de hack, vamos bora aqui, ó. A, ixi, já errei. Vamos hack aqui, B, B, Y, Y, X, A. Bora pegar essa arma aqui, é nervoso. Apesar que eu tô com a mesma. Só tem uma bala a mais. É, tomou no peito, doidão. Vamos lá, o outro ali. Nossa, o cara prega na parede, velho. Apaulada. O chefão deve ser nervoso, hein? Eu ainda não usei aquele escudinho. E essa vida aqui, não pega? Ah, é energia, cara. Jurando que era... Tem outra arma aqui, além dessa aqui? Isso aqui, 30 balas. Semi-automático, ou não? Eu já ia pegar as balas da outra ali e somar, né? Com a vidinha aqui. Carregou. Olha lá. É o boss. Chefão. Nossa, trouxe uma pá de amigo. Você imagina... O chefão. Você imagina um cara gigante, né? Fortão musculoso. Ixi, agora vai arregaçar tudo. Chefe de segurança, você quer matar meu chefe? Eu farei tudo para a gente te impedir. É simples assim. Tudo deve continuar como está. Eu brindarei isso quando terminarmos aqui. Peguem ele, pessoal. Beleza, chegou a hora. O chefão está atrás dessa porta. Vou ligar o economão porque quando chegar a zero, você morre. Matar os inimigos atrasará o inevitável. Vite o mais rápido que puder. Se quiser viver. Ah, cutscene. Show de bola. O que vai? Vai me dar um poder? Ah, não é o tempo. Pô, 15 segundos? Ah, não é o tempo. Matei o cara, mano. Bônus morto. A brilha era para a porta. Não faça isso. Nossa, eu tô vendo. Seis balas. Trinta. Essa aqui, ó. Cobra. Tô com a escopeta, a escopeta nervosa. Abra a porta. Fala pra não fazer, mas é a única opção que a gente tem, né, cara? É o jogo. O jogo nos obriga. Fritou o cérebro do cara agora. Boa. Puta merda, cheguei a tempo. Não? Tá tudo bem? Encenar a cabeça com um ar. Vai. Tenho tentado falar com você. Alguém hackeou a porra do seu cérebro. Isso é uma armadilha. Eles te mandaram aqui para matar o chefão do paraíso. E tem mais. Eles pegaram seu irmão para garantir que você faça o trabalho. Isso significa que eles irão matá-lo. A menos que a gente consiga pegá-lo de volta primeiro. Deu fora daqui o mais rápido possível. Não é isso que falou, não. Vá para o sul de Ragnarok. Ragnarok. Eu falo com você lá. Nível concluído. 17 minutos. Cravado. 110 mortes. Morri uma vez. Classificação S. Tá bom. Para quem está começando. Apesar que está no normal, né? Rola um nível super ultra speed hard. Brincando. Modo hard aí para a gente testar a dificuldade. Rekon Games. O jogo ficou muito bonito. Ficou bem feito. Gostei bastante. Mas o que é isso? Presente antecipado do Natal? Fizeram estrago em você, rapaz. Vai precisar trocar umas peças. Onde a gente se conheceu depois daquela merda toda do paraíso. Não é lá essas coisas. Mas tem gente boa aqui. Boa gente, né? Impressione para continuar. Ainda está viva, é? Eu não teria que acreditar se não tivesse trazido você pessoalmente. Você se lembra de alguma coisa? Como chegou aqui? Daí de ombros. Ah, vamos assinar cá. Uma cabeça, vai. O que é que tem assim que te deixou bem ferrado, rapaz? Você está na sarjeta sem um braço. Tinha sangue e fios para todo lado. E sua máscara estava cheia de curto-circuito. Normalmente eu teria aproveitado para catar umas peças. Eu só te ajudei. Pela ela me pediu. Porque ela me pediu. Se bem foi impedido. Eu coloquei sua cara de volta com cuspe. Coloca o chiclete. Instalei um braço novo. Deu um trabalho. Seu hard é velho pra burro. Eu também te arrumei um novo chip de cidadão. Achei que você estava precisando de uma boa reinicialização. Agora você pode coletar o seu karma. E voltar à legalidade. Digamos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou ver como funciona. Vamos ver. Pontos de habilidade. Esses são seus pontos de habilidade. Use-os para adquirir habilidades e melhorias. Certo. Nossa. Olha o tanto de habilidade que isso aqui tem. Mas não está descrito aqui que é um jogo RPG? Certo aqui. Eu tenho quatro habilidades. Seria isso? Tá. Ele quer que a gente cumpra a habilidade? Vamos lá. Tá. Entendi. Vai. E como é que a gente dá sequência aqui? Boa. É. Apesar que se a gente não pegar a primeira habilidade, a gente não dá continuidade. Mas de boa. Depois a gente vê isso aí. Você está no sul de Hang Kok. Agora. No fundo do poço. Logo você vai se meter em encrenca. A menos que a encrenca se meta com você primeiro. Tá. Aí está você. Temos que correr para salvar seu irmão. Eu vosculhei o que sobrou em seu cérebro depois que ele foi hackeado e achei uma pista. Um funcionário do paraíso com o de nome Mago. Rastreio o sinal dele até o sul de Hang Kok. O rastro dele acaba aqui. Tem um tal de Rustam. Um ex-policial que não sai do bar Vostok. Ele tem bons contatos. Para um bêbado? Se o Mago estiver por aqui, Rustam vai saber aonde encontrá-lo. Fale com ele. Lembre-se de apertar o Wally. Caso fique perdido ou confuso. Hum. Ok. Vamos ver aqui. E a setinha do mouse está ali, gente. Está atrapalhando essa loucura toda ali. Vamos ver. Ah, então a gente faz isso aqui, ó. Fale com o Rustam no bar. Nossa, cadê meu sushi? O povo conversa na rua. Irado. Ah, que legal esse aqui, cara. Olha só. Esse doido aqui. Não acreditei no futuro próspero. O cara está no bar. Falar que a velha é maluca. Como é que fala que a velha é maluca? Não fala. Como é que falou? Um sete, quarenta e três. O olho... Tá de olho. Velha doida. O olho. Você viu o olho? Ele com certeza viu você. Ninguém escapa do olho. O que tudo vê. O que é isso? Peraí. O que é esse? O verdadeiro é fácil por trás da máscara. É você? O olho? O olho. Você veio. Você viu? Você sabe? Ah, vamos sair daqui. Essa velha está doida. Ele está observando. Ele está sempre observando. Você tem um alvo nas costas. Você está sendo observado. Ele é louca. Forcão. Ah, é lá no bar. Como é que chama o bar mesmo? É... Bar Vost... Ali, ó. Lá no canto lá. Fale com o rusta no bar Vostok. Aqui, ó. Vostok. E aí? Eu não consigo entrar aqui. Ah, aqui. Ele aqui, ó. Não dá pra entrar no bar bar. Ele é externo. Você usa uma máscara pra esconder essa cara feia? Ou é algo pior que isso? Dair de ombros. Esse leteiro em sua cara serve pra impressionar alguém? Eu sei que você quer. E quem você quer? Na verdade, um mago. E ele diz que é especialista em tecnologia. Eu acho que ele está mais próximo da... Próxima vítima. Ele tem andado com a gangue local. Os medonhos. Eles fazem as pessoas sumir. Soube que eles andam enfiados em uma garagem subterrânea. Se quiser... Se estiver interessado em um pouco de karma extra, Lá você também vai encontrar... Vai achar outros sujeitos bastante preocupados. Procurados. Nossa, tá terrível minha leitura. Tem um prêmio na cabeça com cada um deles. Recompensas? Então. Então, o jeito desses sujeitos procurados lá na garagem. Tá bom, vambora. Beleza. Então eu vou coletar o karma da recompensa nos meus parceiros da força e dividir com você. Vai. Beleza, vambora. Fica de bico calado. Ninguém gosta de dedos duros. Vambora. E agora? Vá para a garagem. Tem a mínima ideia, acho que é a garagem. Vamos ver aqui. A garagem, tá. A garagem tá lá do outro lado aqui, ó. Ué. Garota, se eu quiser, é uma muito bonita, só isso mais vezes. Talvez ninguém vai proteger o futuro. Eu tô aliás pra isso. Tá, vambora, vai. Confira que eu tenho que ver bem. É uma vândala. Cara, esse aqui ou... Y, X, Y, BB... Aqui, o gato, é? É, hackeando tudo. O cara é um hacker, meu. Pra entrar na garagem, eu vou aqui hackear ela. É, agora o pau come. Linho dos medonhos. Estamos atrás de Magda, imbecil, hackeou o seu cérebro. Ele deve estar se cagando todo. Se espera com os medonhos, irão protegê-lo? Estamos usando o medonho agora. Então tenha cuidado. Não subestime os medonhos. Eles não têm nada na cabeça. São letais. Os medonhos são uma gangue de terceiros filhos que se escondem no subterrâneo. O líder é um lendário psicopata chamado Nervon. Eles não mantêm unidos por meio do terror. É uma bizarra afeição paternal. O mago está por perto. Ele é um trunfo dos medonhos. Por isso vão abrir mão dele sem lutar. Esses garotos são capazes de matar em um piscar de olhos. Portanto, tenha cuidado. Pega ele, Totó! Mesmo chamou de cachorro. Vamos lá. Já estou com a pistola na mão. Cadê? Onde estão os caras? Não sei nem se é por aqui, mas está vendo. Anda, cara. Vamos lá. Está no pé. Examine a armadilha. Uma engenharia interessante, não? Os medonhos montam a armadilha a partir de qualquer coisa. Lixeira, esclatos, peluge, maxx, xerox, ratos, mortos, rojões. Diga se é bonitinho. Como assim é bonitinho? Vai, foi repetindo a conversa. Por enquanto está falando tudo. Tudo tem... Fala, explica. Estamos no início do jogo ainda. Pegamos mais uma coisa aqui. Outra coisa, pegamos o Karma. Você ganhou o Karma. Colete para subir o nível. Boa. Gostei disso aqui. Esse negócio de nível já me atrai bastante a continuar a jogar. Nossa. Sim, velho. E no tiro de quê aqui? Ah, agora o bicho vai pegar, hein? Nível. Gostei dessa caixa, hein? Aqui não sai. Ó, mais nível ali, ó. Chegar o bicho pega, hein? Medonha, você está... Tá perdidaço, cara. Aqui é território dos medonhos. Sabe o que a gente faz com cuzões como você? Você anda com a cabeça. Vamos arrancar essa sua máscara e esse folar vivo. Bora, galera. GARERA! Medonho. Fritou. Cadê o meu dash, mano? Caramba, mano. Cadê o meu dash? Eu não tenho dash, velho. Não tem dash, velho. Os caras manipularam o meu dash, aí. Ah, é porque era uma skill lá. Uma skill não, uma... É uma opção à parte lá, cara. E não tem, ó. Porque como era tutorial, né? Sem bala, totalmente. Ó, é infinito. Ó, peguei mais uma arma aqui. Por enquanto, a gente está com... Tem o dash, já temos o Kano. B, Y, A, R. A, 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 X, B. É, é só esperar os caras dar um pingo mais perto. Tô mesmo andando nervoso ali agora, hein. uma caixa aqui a musiquinha da trilha sonora tá boa opa, eu já ia deixar uma coisa pra trás aqui, isso aqui é uma coisa importante olha o cano dando trela ali, isso aqui a gente tem que habilitar o mais rápido possível, como é que faz pra habilitar? aí, ó dois pontos de habilidade agora vai, hein? liberamos o ponto de habilidade aqui, mas não deu nada A, A ou G, R de K, opa calma aí, vamos hackear aqui primeiro B, B, A, Y, B, A concedido, opa uma arma aqui, deixa eu ver aqui ah, sei lá, vamos ver aqui nossa não sei se ele tomou o cano na cabeça, né? nossa, sai bastante sangue isso aqui missão concluída concluí uma boa parte ele agora eu ia pegar aquela arma lá, não deu tempo os medões já estão meio que pulando para trás já Seu mago, ele se veste tão mal quanto o Hacker, o andar inferior tem a saída, você pode encurralar o mago lá. Pega, Tótó. Esse menino está me tirando. Nível de Karma 2, eu tenho 4 balas, ah, eu ganhei o escudo, eu queria o dash. Pega a energia, mais umas opções ali pra gente, opa, uma caixinha pra gente abrir, subindo um nível de Karma. O que mais aqui? Vamos aqui a porta. Nossa, tomei uma esculpetada na cara ali, cara. Você viu? Nossa, como é que eu passo ali? Ah, eu tenho que usar a minha escudo aqui, ó. хватando na cara ali, caramba! coming for real! Vamos lá. Nossa, estou com a vida só, Kimba. É difícil, é difícil, não é fácil não. Tá engraçando a porrada. Nossa, que doido. Gostei. S mais ainda. Tá, tá. Obsessão de sujeira. Um trator de arma foi ativado para limpar essa sujeira. O cara mandando babaca. Nossa. Vamos sair daqui. Olha. Tá achando que eu tinha que estudar. Olha. Uma arma lendária aqui. Sei lá, lendária não. É lendária, né? Lança choque. Nossa. Deslocamento. Libera um monte de coisa aqui para mim. Triturador. Tem mais coisa? Mas aqui não faz nada para mim. Eu ganhei três pontos ali. Aqui, ó. Dash. Ah, vou jogar tudo no Dash. Ele ajuda demais. Ih, mano. Lá temos um Dash. Agora o bicho pega, hein? BBXX. Ah, YYB. A caixinha aqui. Vai abrir a caixa aí. Ah, abre a caixa aí. Ah, BXX. Ah, BXX. Ah, BXX. Nossa. Gostei bastante disso aqui. Aquela porta fechou? Ah, fechou, mas ela abre. Vamos ver o que que tem aqui que a gente iria passando reto já, ó. O lugar que a gente tem o Dash, já fica mais fácil a gente tacar os caras no táculo, ó. A gente morre menos. Aí, mano. Não dá chance para esses caras não. Você vai atirar a cor não. Não vai levantar não. Fase concluída Excelente Tô com um machucadão Vai vir no triturador Limpar a sujeira E dar umas Opções de Vou dar os dentes aqui Olha Que lindeza O que mais que tem aqui Mais nada Já liberou tudo Bora aqui Hackear Y, X Já errei A, B O negócio tá feio aqui A, B, X Vamos carregar nossa energia aqui Abre a caixa Abre a caixa aqui Abre o coração Mais uma recompensa Mais outra recompensa Aqui Agora vai pegar o bicho Aqui Aham Agora está na paulada Senta Tá toda hora De fingir de morto Vamos lá É, tu vai morrer aí Quem é que é o Tautau Que vai sentar E fingir de morto Aqui Porrada O desafio Jurek morto Bum Com cuida Nível 10 É Já subi logo Com o nível do Karma E assim vai O triturador chega Fazer uma limpeza geral Bum Gera Gera Muitos recursos Pra gente De nível de Karma E uma arma deliciosa É Gostei Gostei O jogo está show de bola Mas é isso aí galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar por aqui E dar continuidade No próximo vídeo Vou tentar fazer uma série Desse jogo Quem estiver acompanhando Dá um likezinho Bota nos comentários aí Se está gostando Quem quer Continue E dá aquele like Pra apoiar o canal De novo Como eu disse E vou ficando por aqui Um beijo no coração Muitas vibrações positivas Até a próxima Valeu